Eu vou te lembrar pro cabaré da Ivete Lá tu vai conhecer a turma de piriguete Eu vi a Odete, Gracinete, Ivonete, Francinete e a Marinete Eu vi a Odete Segura! Vamos embora! Oi chaves, o meu corpo sentados ao vento Vindo demais, me vem comigo! Eu vou te lembrar pro cabaré da Ivete Lá tu vai conhecer a turma de piriguete Eu vi a Odete, Gracinete, Ivonete, Francinete e a Marinete Eu vi a Odete, eu vi a Odete, Gracinete, Ivonete, Francinete e a Marinete Eu vi a Odete! Vamos embora! Aqui é só alegria moçada, é Tony Charlles ao vivo pra você Segura o som, mais uma vez E vem comigo! Eu vou te lembrar pro cabaré da Ivete Lá tu vai conhecer a turma de piriguete Eu vi a Odete, Gracinete, Ivonete, Francinete e a Marinete Eu vi a Odete Eu vi a Odete, Pracinete, Ivonete, Francinete e a Marinete Eu vi a Odete Eu vi a Odete, Pracinete, Ivonete, Francinete e a Marinete Eu vi a Odete Jovem Charles, o meu irmão, os reclados ao vivo Vamos embora galera, a festa tá linda demais Jovem Charles ao vivo, segura o som Eu vi a Odete